O que foi tudo isso para chegar ao grande dia de estreia da temporada 24? Primeiramente, houve um planejamento por parte da diretoria para que a gente começasse a pré-temporada com antecedência. E, graças a Deus, chegamos na última semana com praticamente todos à disposição. Isso é muito importante para que a gente tome a decisão mais correta para essa partida importantíssima. Além disso, os primeiros 11 escolhidos podem transcorrerem da temporada e outros 11 serem escolhidos. Porque você buscou qualificação é de todas as formas. Entrevistas, quadrilhoria, mediante a possibilidade financeira do clube. Há contente de tudo isso para um grande trabalho que você recebeu esse ano? Sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que eu solicitei à diretoria foi plenamente atendido. e a gente tem a maior expectativa com relação a esses atletas que chegaram para essa temporada, já que são atletas qualificados. Como você bem disse, vai começar uma equipe no dia 6, mas pode ser que essa equipe não seja a mesma no decorrer da temporada, devido à qualidade que tem no elenco, que a gente conseguiu montar. Professor, tem a questão tática, que é o lado racional da preparação, do ensaio jogado, do ensaio jogado, do ensaio jogado, do ensaio preparado. Bem, o que eu procuro passar para os atletas é a tranquilidade. Além da tranquilidade, o trabalho que vem sendo feito desde o dia 20 de novembro de 2023. É um trabalho com muita seriedade, com muito afínco. Eu, particularmente, vivenciei isso aí no ano passado com a equipe do América. Na primeira eliminatória, a gente conseguiu passar frente ao Motoclube. Infelizmente, caiu nos pênaltos para o CSA. Mas eu acredito muito na nossa equipe, no trabalho que a gente iniciou no dia 20 de novembro. Os atletas foram evoluindo de maneira gradativa, desde o primeiro amistoso contra o Retro até esse último amistoso contra o Confiança. É claro que ainda tem margem para mais evolução. E isso aí é com o decorrer do tempo. A gente pensar bem aí, praticamente 80% do elenco foi mudado em relação à temporada passada. E isso demanda tempo. É claro que a gente quer muito a classificação e a gente vai lutar para consegui-la. Mas a gente ainda está num estágio que carece evolução. Bom, embora a gente não vai buscar evolução, não vai ter os jogos, as partidas, o trabalho dia a dia. Nessa última partida contra o Confiança. O que busca para agora, como é que pode se promulgar para a classificação? Mas não conseguiu corrigir isso? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o que a gente pecou mais no jogo com Confiança foi as finalizações. A equipe criou bastante, várias situações pelo lado do campo, aquilo que a gente prega durante os nossos trabalhos semanais. E pecamos ali na última bola. É isso que eu vou enfatizar para eles. A gente começou a semana já enfatizando isso, a questão das finalizações. A gente vai jogar fora de casa. Então, o nosso sistema defensivo nesses últimos dois jogos foi muito coeso. E é isso que a gente precisa lá como ferroviária. Uma solidez defensiva forte para que a gente, na primeira oportunidade que a gente tem a nosso favor, a gente consiga realmente finalizar bem. Em relação a essa questão que o Guilherme perguntou, teve um mês de uma mudança do tipo de poder, de uma conversão, de uma temporada, isso aconteceu também nesse período, em relação à questão? Como o senhor começou a pensar o time, que a gente chegou agora? Houve mudança também no seu pensamento em relação a essa essa montagem do time, que é o momento desse primeiro jogo? Na verdade, o futebol é muito dinâmico. E eu costumo dizer que os jogadores vão me dar respostas diárias. Como você bem falou, no início da temporada a gente iniciou com 11, principalmente no jogo contra o Retro. E a partir desse 11 a gente foi criando algumas alternativas, algumas mudanças. Umas por questões físicas e de departamento médico e outras pela parte tática e técnica também. E a gente procura botar na cabeça dos nossos atletas que eles estejam sempre preparados, porque a qualquer momento a oportunidade pode chegar e aí aquele que tiver melhor, souber aproveitar, vai ser o titular da equipe. O treinador adversário, o treinador adversário, o treinador adversário, o treinador falou, que o Asa, nos jogos, com o tempo de formação, assim como o Asa não tem formação no lugar, o Asa tem uma formada muito importante. O gol com os gols e o gol com a vitória com a confiança. Isso é um valor positivo para você? Tem um carro na mão? Ou se preocupar que o treinador adversário pode afrontar também? Isso é um valor positivo. Eu acredito que o futebol hoje está muito aberto, digamos assim, em termos de informações. O que vai fazer a diferença? É a questão da imposição do atleta no jogo, porque todas as equipes praticamente trabalham as mesmas questões do jogo, a fase ofensiva, a fase defensiva, mas diante de uma bola parada ela realmente define uma partida. A gente tem grandes batedores, tem jogadores também de um bom poderio aéreo e a gente também tem conhecimento do adversário nesse quesito. Então, a gente está preparado também para esse tipo de situação. O Rony Luzagino cheve para o lado recentemente. Deu para conversar um pouco com ele? Bom, veja aí. Por que não foi? Isso aí todo o elenco para o Odear. O que foi ele que matou? O que que o Zé Luzagino pode contra o Asa? O ano passado ele não deu para o qual dele? Vamos começar agora, mais ou menos? Não, a gente conversou. O Rony trouxe algumas informações importantes para a comissão técnica, principalmente de características de jogadores com quais ele jogou nessa última temporada e são informações importantes que podem nos trazer algum benefício. Se o jogador se preocupar? Sem dúvida, pela temporada que fez em 2023, é a grande referência dessa equipe, da equipe do Ferroviário, mas eles também têm outros jogadores importantes, jogadores que permaneceram na campanha do Campeonato Brasileiro de 2023. Nós temos que ir muito atentos, porque não vai ser um jogo fácil, mas que a gente tem a confiança de trazermos um resultado que nos interessa. O Wesley é a dúvida ou o Carlos? O Wesley é a dúvida, infelizmente no último amistoso sentiu uma pequena contratura e a gente aguarda o sinal do Departamento Médico para contar com o atleta. Perfeito.